Pois é, eu continuo falando sobre esse tema, que é um tema muito importante, é claro, desperta aí a atenção da necessidade de se combater a violência contra a mulher. E teve uma operação que foi realizada, 48 mil mulheres foram atendidas, ou seja, vítimas de violência. Quero essa aqui, ó, no telão da notícia, você vem comigo e acompanha todos os detalhes aqui no JR23. A Operação Átrea de Combate e Prevenção da Violência contra a Mulher foi iniciada no final de fevereiro. O balanço parcial da operação mostrou que durante três semanas, mais de 8 mil denúncias foram apuradas, 45 mil vítimas foram atendidas e 21 mil medidas protetivas solicitadas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até agora, quase 19 mil inquéritos já foram concluídos, 4.500 agressores foram presos, 66% em flagrante. Nesse período, foi identificado justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. E dentre outras, crimes como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, sequestro de cárcere privado, estupro, também o estupro de vulnerável, perseguição e o feminicídio, tanto o tentado quanto o consumado. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com o apoio das secretarias estaduais de segurança e o trabalho das guardas municipais, polícias, civis e militares de todos os estados do país. A cada dia, 4 mulheres são mortas em razão de feminicídio e a cada hora, 26 mulheres são agredidas. Portanto, são indicadores que nos obrigam a ter, na política pública de segurança do país, uma centralidade nesse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher. Pois é, e a área de segurança é algo realmente muito importante, que tem que ter mais investimentos, mais campanhas de conscientização em seus mais diversos aspectos.